Nas comunidades locais, a tomada de consciência sobre as mudanças climáticas globais passa por situações concretas. Perto da cidade de Moma, no norte de Moçambique, tradicionalmente as comunidades viviam sobretudo dos recursos providenciados pelos mangais. Contudo, estes estão a desaparecer dramaticamente. Usam aquelas estacas do mangal para a construção de suas casas. Além disso, usam também aqueles paus do mangal para o uso de combustível linhoso, para cozer seus alimentos. E também no próprio mangal, é lá onde eles conseguem uma parte da sua alimentação. Estamos a falar do caranguejo, do camarão e mais espécies. Muitas espécies, como o caranguejo que ele mencionou, reproduzem no mangal. Então, com a desvastação do mangal, aquelas espécies estão a ser escassas. E há tempos aqui havia muita produção, mas agora a situação é outra, porque as espécies estão a escassear por causa da desmatação. Então, como solução, é quando há essa mobilização de eles repovoarem ali onde cortam, que é para as espécies manterem e continuarem a ter proveito como eles vinham fazendo. De qualquer maneira, ficou consciência do que são mudanças climáticas. Qual é a importância de nós incluirmos nossas atividades, nosso peixe, nosso plano, para melhorar as nossas casas, as nossas machambas, os nossos animais.